Terá fiscalização específica também nas cidades da região nordeste mineira. A reportagem vai contar sobre isso. Balança. A Polícia Militar Rodoviária fiscaliza mais de 2 mil quilômetros de rodovias nos vales do Mucuri e Jequitinhonha. O major Emanuel alerta. Transporte irregular de passageiros é um dos crimes mais comuns nessa época. Justamente pelo deslocamento das pessoas até as sessões eleitorais, as zonas eleitorais. E é necessário a gente lembrar sobre toda a legislação vigente que a gente tem que respeitar. A BR-116 é a principal rota de deslocamento de eleitores do Nordeste Mineiro. Passa por nove cidades até a divisa com a Bahia. A PRF alerta motoristas que a fiscalização será reforçada no final de semana. A Polícia Rodoviária Federal irá convocar policiais para que reforcem a fiscalização nos dias que antecedem a eleição. Mas não significa que a PRF fechará os olhos para outros crimes. Com o efetivo maior na pista fiscalizando, também outros crimes estarão no foco da PRF. Além dos crimes típicos do período de eleições, a PRF vai manter a rotina de inspeção de veículos e condutores. Com o efetivo reforçado, da madrugada de sexta-feira até segunda pós-eleição. Uma preocupação da Polícia Rodoviária com os eleitores é justamente na comemoração do candidato vitorioso. É sempre bom lembrar que a legislação de trânsito será cobrada incisivamente em prol da segurança de todos. É normal, é comum as pessoas comemorarem, mas não esquecerem também as normas de segurança. E consequentemente o Código de Trânsito Brasileiro. Então a PRF não permitirá que pessoas andem nas partes externas do veículo, quer seja em cima do capu, até mesmo nas portas, sentadas nas laterais da porta. Também no compartimento de carga, nas picapes, não serão permitidos o transporte de pessoas na picape. Porque estará colocando em risco a segurança da própria vida. É importante nós falarmos também a respeito das comemorações, não misturar álcool com volante, porque a Polícia Militar Rodoviária vai continuar realizando as operações e as fiscalizações de maneira normal durante esse período.